Olá, na aula passada nós afirmamos que o combate à corrupção, feito de forma seletiva pela Operação Lava Jato, tem promovido uma alteração do cenário político nacional que não é legitimado pela nossa ordem constitucional. Aí alguém de vocês que está em casa nos assistindo pode perguntar mas não é importante esse trabalho para o país, esse combate à corrupção que está sendo feito pela primeira vez colocando poderosos na cadeia? Bom, nenhum de nós pode ser contra o fim da corrupção. O que nós somos contra é a utilização do combate à corrupção como instrumento político de fragilização da garantia constitucional e do estabelecimento de um Estado de exceção permanente. O que eu quero dizer com isso? A gente tem a impressão, lendo jornais, conversando com as pessoas, de que o grande problema do país é a corrupção nas obras públicas de infraestrutura. Recentemente, o programa Fantástico da Rede Globo chegou a calcular o custo da corrupção. Trouxe estudos que mostram que, de acordo com dados do Tribunal de Contas da União, a corrupção em obras públicas de infraestrutura de 1970 a 2015 chegam a 300 bilhões de reais. Uma cifra, naturalmente, assombrosa. Mas vamos colocar esse problema do tamanho que ele tem falando de finanças públicas em nosso país. Se a gente está falando, aceitando os dados do Fantástico, Se a gente está falando de 300 bilhões de 1970 a 2015, nós estamos falando, então, de 6,6 bilhões por ano. Realmente é uma cifra expressiva. É três vezes o que a União gasta com a educação infantil. Mas é apenas um terço do que se gasta com a assistência ao idoso. Se a gente for ver esses 6 bilhões no orçamento anual de 3 trilhões, é algo que não tem o peso que justifique a fragilização da nossa ordem constitucional. Vamos falar desses 6 bilhões e vamos comparar com outros dados, com o verdadeiro ralo do Tesouro Nacional. O verdadeiro ralo não é essa corrupção de licitação de obra pública. O verdadeiro ralo são as verdadeiras benesses que o legislador e o administrador conferem aos mais ricos do nosso país. Vamos falar de números. Se o custo da corrupção é de 6 bilhões por ano, vamos falar do custo da sonegação de 275 bilhões por ano, de acordo com dados do Sindicato dos Procuradores da Fazenda Nacional. Vamos falar também do custo dos benefícios fiscais. Só na esfera federal, esse custo é de 275 bilhões de reais por ano. Somando esses dois, essas duas contas, nós temos a soma anual de 546 bilhões de reais. Ou seja, praticamente 100 vezes mais do que o alardeado custo da corrupção. É claro que a gente não pode ser simplista de achar que esse cálculo do Fantástico reproduz a realidade. A corrupção não é só o que se dá em obra pública com licitação fraudulenta. O grande problema da corrupção não são esses 6 bilhões. O grande problema da corrupção é o desvio da vontade do administrador que deixa de buscar o interesse público para atuar no seu próprio interesse. Então, na verdade, quando a gente fala de corrupção, a gente não tem que se preocupar só em quanto o político recebeu. nós temos que nos preocupar o que foi feito por esse político. Nós temos que nos preocupar com o ato de ofício. Nós temos que nos preocupar em traduzir em linguagem muito clara o que é a corrupção. A corrupção é um mecanismo de um segmento podre do mercado influenciar no estabelecimento de políticas públicas. Então, causa-espécie quando a gente vê grandes empresários que são os verdadeiros beneficiários da corrupção porque tiveram seus interesses atendidos pelos políticos. Esses grandes empresários beneficiários da corrupção fazem delação premiada para deixar o político preso. ou seja, uma linguagem do tráfico de drogas a gente prende o aviãozinho para liberar, para deixar tranquilo o dono do negócio. É isso que o político corrupto é. O aviãozinho dentro dessa estrutura. É claro que também não tem uma ilusão de que nós podemos simplesmente acabar com a corrupção ou nem defendo a revulgação de todos os benefícios fiscais. Muitos deles são importantes para o desenvolvimento nacional, para levar as empresas para os setores, para as regiões mais atrasadas do país ou do Estado. Não vou chegar a esse radicalismo. Mas eu queria apresentar apenas medidas muito simples. falando apenas de três coisas que foram três incentivos fiscais que foram implementados em 1995 pelo governo Fernando Henrique Cardoso e que representam uma perda de arrecadação da ordem de 60 bilhões de reais por ano. Dez vezes aquele custo da corrupção. É a isenção de imposto de renda sobre lucros e dividendos que por si só representariam um total de 43 milhões por ano considerando uma alíquota de 15% que é menor que a de 27,5% que o trabalhador paga. A isenção de remessa de lucros para o exterior e a dedução dos juros sobre capital próprio dos investidores. Essas três medidas se extintas levariam uma economia de 60 bilhões por ano. Dez vezes o custo da corrupção do Fantástico. Então será que nós estamos no caminho certo ao eleger o combate à propina dos políticos e não olhar para quem o parlamento legisla? Para quem o governo governa? Eu não acho que devemos livrar a cara de corrupto nenhum. Só acho que a gente não pode perder o foco. Acho também que a gente não pode dar uma de inocente útil e achar que prender políticos resolve o problema. Especialmente quando isso é feito de forma seletiva e com a fragilização das garantias fundamentais do cidadão. Na verdade todo esse discurso de que a corrupção vem do Estado negando que o Estado é apenas uma das pontas da corrupção que o grande beneficiário da corrupção é o mercado é o corruptor faz com que como alerta Gessé Souza faz com que o discurso contra a corrupção se traduza no discurso contra o Estado quanto já não utilizaram a corrupção como pretexto para a privatização do patrimônio público. Na verdade o Estado é a única instituição já criada pelo homem capaz de distribuir rendas pela sociedade. O mercado nunca foi capaz de estabelecer redistribuição de renda se não da base para o topo da pirâmide. Portanto combater a corrupção fulanizadamente prendendo meia dúzia de políticos sem enfrentar as estruturas pelas quais a corrupção permeia é sim utilizar a corrupção como instrumento de fazer política. É sim escolher quais candidatos irão poder participar de eleições quais candidatos não irão participar de eleições. A corrupção é um fenômeno inerente a toda atividade pública e privada em todos os países. Ela deve ser combatida com rigor mas deve ser combatida com serenidade com descrição com preservação das empresas. Eu pego os exemplos que vêm dos Estados Unidos da América lá nos Estados Unidos o Ministério Público a polícia se preocupa sobremaneira com a preservação das empresas nacionais investigam prendem quem tem que prender mas as empresas são preservadas. aqui parece que não há qualquer preocupação quanto a isso. Em relação a Petrobras o que se fez foi um grande estardalhaço levar a Petrobras a graves prejuízos. É importante perceber que o custo dessa corrupção que hoje se apura a Petrobras é infinitamente menor do que os prejuízos que a empresa sofreu com todo o estardalhaço que foi feito em torno dessas investigações e muito mais valores abissalmente menores com as perdas que a Petrobras teve com o novo modelo regulatório imposto pelo governo temer. Então não vamos cair na esparrela de acreditar no combate à corrupção como uma meta política. O combate à corrupção como meta política sempre serviu para as classes dominantes afastarem do poder aqueles políticos que maior identificação tinham com os interesses da população. Foi assim com Getúlio Vargas. Tentou-se a mesma coisa com Juscelino Kubitschek que durante a ditadura foi preso várias vezes sem dizer que era o oitavo homem mais rico do mundo e morreu pobre como se sabe assim como Getúlio Vargas. Como João Goulart que já vinha de grande patrimônio familiar e aumentou muito esse patrimônio no exílio com a atividade agropecuária mas que nunca se comprovou ter enriquecido com a política. Agora Lula e Dilma a corrupção sempre é utilizada tendo como alvo políticos de origem vinculada aos interesses da maior parte da população. Se diz que na época da ditadura não houve corrupção o que é uma grande inverdade. A diferença é que na época da ditadura a corrupção não podia ser divulgada não podia ser investigada. Mataram o procurador da república no escândalo da mandioca porque promovia investigações de corrupção durante o regime militar. Portanto a melhor forma de combater a corrupção não é a ditadura é a liberdade é a democracia. Mas o combate à corrupção se dá quando nós impedimos que o dinheiro influencie as decisões públicas. E esse dinheiro não é só o dinheiro que é pago por fora é também o dinheiro que vem de doações de campanha é também o dinheiro que é feito às claras na verdade não existe doação de campanha como ato cidadão para as empresas. Existem investimentos existe aqui nos Estados Unidos na maioria das democracias modernas existe uma influência do capital desproporcional na composição do parlamento. Então a primeira medida que alguém poderia supor quando defende o combate à corrupção é o fim do financiamento empresarial de campanhas eleitorais. a decisão se vai dar por dentro ou vai dar por fora é uma decisão contável da empresa. A rigor o que se tem visto ultimamente é que para alguns esse dinheiro é considerado propina para outros é considerado doação irregular depende de quem é o réu depende de quem é o juiz. Nesse cenário há uma fragilização do dos direitos do eleitor da fragilização da democracia a partir do uso de dois pesos e duas medidas. A rigor não há como estabelecer políticas públicas sem fazer com que o andar de cima pague um pedaço dessa conta. Hoje o nosso país é um grande paraíso fiscal para os mais ricos. Os mais ricos pagam menos impostos que os mais pobres. No mês de setembro de 2017 foi publicado um relatório da Oxfam Brasil mostrando o tamanho da nossa desigualdade e o papel do nosso sistema tributário na manutenção dessa desigualdade na promoção dessa desigualdade no Brasil nós exacerbamos um fenômeno que hoje é mundial em virtude da globalização nós deixamos de tributar lucros e patrimônios como ocorria até os anos 70 para tributar consumo e salário. Essa é uma tendência mundial mas o Brasil exacerbou essa tendência aliás no Brasil nunca se tributou a sério o patrimônio e a renda no Brasil o patrimônio não é praticamente tributado no Brasil a renda oriunda de lucros e dividendos não é tributada na pessoa física já o salário é tributado com uma líquida de 27,5% o que dá a classe média o sentimento de que ela paga mais do que deveria e dá portanto a todos os contribuintes que são influenciados pela classe média a ideia de que o Estado corrupto e parasita retira recursos da sociedade a partir da consagração dessas ideias fica impossível o financiamento do Estado social portanto a solução que se dá é o corte de direitos o fim da previdência o fim da educação pública superior gratuita o fim do sistema único de saúde a partir de uma matriz tributária que não tendo de onde tirar em substância de trabalhadores e de consumidores também procura não tributar em demasios capitais cambiantes nesse mundo globalizado os desafios para o Estado Nacional nos dias atuais são desafios muito intensos o Estado Nacional hoje não tem mais os mecanismos que tinha ao longo do século XX para estabelecer a regulação e a tributação por outro lado o Estado Nacional tem desafios cada vez maiores do que tinha no século XX o que está acontecendo em função da necessidade de crescentes despesas e de redução de receitas é que o Estado Nacional cada vez fica mais endividado ao não tributar os mais ricos obtém receita para os mais ricos através de emprésticos fortalecendo o setor financeiro e desindustrializando a nossa economia com o fim de empregos redução de salários e tornando a vida da maioria das pessoas cada vez mais difícil portanto nosso grande desafio é em termos de finanças públicas não apenas combater a corrupção a partir do afastamento desse ou daquele político o grande desafio a grande batalha do orçamento é fazer com que o orçamento seja dirigido às pessoas mais pobres é inverter prioridade é fazer com que o Estado seja distribuidor de renda não da base para o topo da pirâmide mas do topo para a base da pirâmide e para fazer isso para buscar o combate à desigualdade existem dois caminhos que o Estado pode atuar ou o Estado atua nos mecanismos para obtenção de renda com fortalecimento do salário fortalecimento dos sindicatos da educação pública da seguridade social ou o Estado tributa pesadamente de mais ricos redistribuindo recursos para os mais pobres a rigor a opção pela segunda alternativa é a mais liberal porque não intervém demasiadamente no domínio econômico mas obrigaria o Estado a tributar tão pesadamente que acabaria levando ao incentivo à sonegação a solução mais adequada nos parece atuar harmonicamente nos dois sentidos estabelecendo mecanismos que auxiliem que incentivem a participação da base da pirâmide em maior grau na renda nacional o fortalecimento dos salários com crescimento da educação pública da saúde pública e ao mesmo tempo o estabelecimento de uma reforma tributária igualitária que possa tributar mais quem tem mais aliviando trabalhadores da classe média do ponto de vista prático alguém poderia dizer mas se o Brasil tributar mais do que já tributa os capitais não se destinarão a outros países é verdade que no mundo globalizado nós não podemos simplesmente reproduzir mecanismos que eram adotados no século XX não basta simplesmente elevar alíquotas e bases de cálculo dos mais ricos tivemos recentemente a adoção de um posto de grandes fortunas na França que levou a fuga de alguns cidadãos franceses para outros países da Europa na verdade esse esforço tem que ser global esforço da cidadania do mundo inteiro de combate aos paraísos fiscais estabelecimento de uma matriz tributária mais baseada nos lucros mais baseada no patrimônio no que no trabalho e no consumo é preciso perceber como essa lógica de tributar mais o consumo e mais o trabalho é fruto de um processo de globalização onde capitais e ideias circulam livremente mas os trabalhadores ainda são presos nas fronteiras dos estados nacionais não podem circular sem autorização se trabalhadores circulassem livremente e capitais não certamente os estados nacionais estavam traindo esforçando-se para atrair trabalhadores e não capitais mas a lógica infelizmente não é essa portanto eu preciso adoção de medidas que possam permitir a melhoria da matriz tributária do nosso país sem representar o desincentivo a atração de capitais pelo Brasil é claro que essa não é equação fácil mas o Brasil detém um espaço bastante grande para caminhar nesse sentido por quê? porque o Brasil subtributa patrimônio e renda e tributa em demasia o consumo e a folha de salários se na Europa por exemplo há uma certa equivalência entre a tributação sobre consumo e tributação sobre renda nos Estados Unidos que é um ponto fora da curva onde a carga tributária é bem menor que na Europa e é menor que no Brasil mas nos Estados Unidos se tributa três vezes mais a renda do que o consumo no Brasil é exatamente o contrário no Brasil nós tributamos o consumo em três vezes o que tributamos a renda não é à toa que a classe média brasileira vai fazer as compras em Miami ela é tributada de forma baixa no Brasil e consome alegremente nos Estados Unidos essa lógica precisa mudar essa lógica precisa privilegiar o trabalho em detrimento do patrimônio da renda até mesmo para a pessoa física nós temos situações gritantes onde o ganho de capital é tributado em 15% e o rendimento do trabalho em 27,5% numa constituição que elege o trabalho como um dos pilares da atividade econômica constituição essa que não chegou à vida da gente não chegou ao legislador infraconstitucional algumas medidas são importantes para atingir essa reforma tributária igualitária uma delas já foi dita é a revogação da isenção de imposto de renda sobre lucros e dividendos a revogação da isenção da exportação de capital a revogação da dedução sobre juros de capital próprio é claro que quando a gente fala em revogar isenção de lucros e dividendos a gente não está querendo que as pessoas sejam tributadas na pessoa jurídica e depois tributadas na pessoa física isso tem que ser considerado como uma riqueza só o que eu proponho é que todos sejam tributados em igual medida na pessoa física sendo as tributações feitas pelas pessoas jurídicas das quais elas são sócias apenas um adiantamento dessa tributação e tal sorte que rentistas que sócios de empresas que trabalhadores que herdeiros fossem tributados com a mesma alíquota em todas as situações esse quadro permitiria uma elevação da arrecadação federal e uma desoneração da classe média hoje tão onerada pelo imposto de renda e esse incremento da arrecadação federal oriunda do imposto de renda permitiria um alívio na tributação sobre consumo notadamente com a extinção de PIS e COFINS que são contribuições anômalas e que oneram o custo dos produtos em nosso país também a transformação do IPI naquilo que ele sempre deveria ter sido que é um imposto meramente sobre artigos suntuosos um imposto realmente seletivo imposto que só onerasse aqueles bens supérfluos e suntuosos essa reforma tributária que poderia ser feita pela própria União Federal sem o atingimento de receitas de estados e municípios tornaria a matriz tributária mais equânime contribuindo para que o nosso sistema distribuísse riqueza mas não da base para o topo e sim do topo para a base nós reconhecemos que os grandes desafios que a proposta em seja não são técnicos os grandes desafios são políticos e aí voltamos ao início da nossa conversa nessa quarta aula hoje as instituições que decidem como se partilha a riqueza em nosso país são controladas pelos mais ricos e isso não se dá apenas por meio da corrupção isso se dá por todos os mecanismos que permitem que o Congresso Nacional não seja o retrato da nossa sociedade instituições que permitem que o dinheiro valha mais do que o cidadão que cada cabeça não seja um voto mas cada cabeça seja um real essa é a grande forma de corrupção que nós temos na nossa sociedade é a subordinação dos interesses da sociedade ao anseio de uma pequena casta que não quer perder privilégios e quer amelhar cada vez mais riqueza a meu ver são a esses interesses que esse combate seletivo personalizado e parcial da corrupção tem consciente ou inconscientemente quero crer que inconscientemente vem atendendo nos últimos anos com isso concluímos as nossas quatro aulas que tiveram como temática o estado de exceção e o law fair em seus vários aspectos eu espero que com isso a gente possa contribuir um pouquinho para que as pessoas percebam que o direito não deve ser mais utilizado como instrumento de dominação dos poderosos mas como instrumento de emancipação da cidadania brasileira muito obrigado e O que é isso?